Em outubro, os campings de Frederico Westphalen, Palmeira das Missões, completaram 15 anos. Para o FSM, são um marco na interiorização do ensino. Para a região e comunidade onde estão inseridos, representam possibilidade de transformação de vida. Minha experiência na UFSM se traduz por uma formação completa, dada pelo ensino público e de qualidade, repleta de oportunidades e com o suporte de um grupo de docentes qualificados e que nos impulsionavam a buscar conhecimentos para que tivéssemos uma formação diferenciada. Tenho muito orgulho de ser regressa da UFSM, desse tão jovem e tão sólido campus, que é o Campus de Palmeira das Missões, que já transformou tantas vidas que por ali passaram. E é por isso que, mais uma vez, eu escolho a UFSM para seguir meus estudos. A servidora Terezinha Pôncio pôde acompanhar os avanços dos campings durante 10 anos, além de ter tido a vivência do mestrado em gestão de organizações públicas na UFSM. A UFSM contribui definitivamente para essa mudança de mundo, transformando cenários, colocando os estudantes, as pessoas, como protagonistas de suas histórias, por meio do conhecimento e das experiências vivenciadas, realizam seus sonhos e atuam no desenvolvimento da sociedade. Como par da UFSM e Frederico, tenho muito orgulho e é recompensador de atuar como servidora pública. Os campings foram fundados com o objetivo de promover o desenvolvimento da região norte do estado, por meio de um ensino superior gratuito, de qualidade e para todos. Mas os números surpreendentes mostram que as expectativas não só foram cumpridas, como foram essenciais para a mudança de vida de milhares de estudantes. Eu sempre tive o sonho de estudar na UFSM. Então, quando eu decidi que eu gostaria de cursar Relações Públicas, eu não pensei duas vezes a me candidatar ao curso de RP, que é ofertado aqui no campus de Frederico Vesfalo. E a minha experiência como aluna tem sido maravilhosa. Eu tenho diversas oportunidades de me desenvolver profissionalmente através de projetos de extensão e bolsas ofertadas pela universidade. Então, é incrível, é um sonho. Os campings juntos já graduaram mais de 3 mil estudantes. Contam com 2.700 alunos matriculados e com atuação de 271 servidores, entre docentes e técnico-administrativos em educação, e cerca de 71 colaboradores terceirizados. Cada campus conta também com seis cursos de graduação e dois de pós-graduação de diferentes áreas e especializações, além de cursos na modalidade EAD. Temos como intento melhorar nos próximos anos a infraestrutura e a organização do nosso campus, de maneira que nos possibilite a trazer mais alunos e cursos a serem ofertados, principalmente no horário da noite. Nós temos também uma preocupação muito grande com o desenvolvimento regional. E soubemos que a formação de pessoas qualificadas para se inserir no mercado de trabalho é uma das maneiras que nós podemos contribuir efetivamente para o desenvolvimento regional. Graças à expansão do ensino superior gratuito nas regiões de Frederico Westphalen, em Palmeira das Missões, já é possível contabilizar diversas conquistas. Só o FCM-FW pôde desenvolver, durante esses 15 anos, 59 projetos de ensino, 495 de pesquisa e 235 de extensão, além de registrar dois programas de computadores, duas patentes de invenção, sete cultivares e uma interface DMX USB com tecnologia licenciada. Enquanto o campus de Palmeira das Missões celebra a implantação do Hospital Público Regional, HPR, que oportunizará a qualificação profissional com abertura de cursos na área e mais saúde a cerca de 100 municípios.